o salve rapaziada beleza tudo bem com vocês bom pessoal vou fazer aqui um comparativo básico aqui de usabilidade entre o w ubuntu e o tiger os tá gente são duas distribuições linux aí que tem um objetivo de facilitar a integração do usuário de windows e o tiger os ele nem nasceu é para trazer a gente é do windows para cá na verdade ele nasceu aí com o intuito de ser um sistema é mais é imutável ali não é mais enxuto né e um pouco mais fechado para usuários de faculdade né pessoas que querem trabalhar com desktop tá é e também é no escritório principalmente tá pessoal bom então decidi fazer esse comparativo aqui só para a gente ter uma noção aí de qual dessas duas distros elas estão mais preparada para o usuário final aí principalmente essa galera que vem do windows né e que usa o pc para de fato trabalhar aí com escritório beleza eu vou iniciar aqui a máquina virtual eu vou começar pelo o w ubuntu tá pessoal e carrega aí eu vou iniciar em modo tela cheia e colocar aqui já em modo tela cheia bom essa tela inicialização do w ubuntu é bem bonita né pessoal muito parecido realmente com windows 11 né muito parecido cara bom bom tá aqui pessoal inicializado tem a tela de login bastante customizado né bem bonita para dizer a verdade eu prefiro ela centralizada tá gente mas enfim vamos lá fazer login né vou digitar aqui minha senha a gente já volta aí na área de trabalho bom tá aí inicializado sistema tá gente eu vou configurar essa resolução aqui ele não tá ele não pegou automático né deixa eu sair do modo tela cheia e ver se ele tá com a resolução dinâmica ativa né e opa maravilha tá com a resolução dinâmica ativa que é ótimo né esse aqui é o cade plasma lindão aí do w ubuntu tá é muito bonito realmente único porém é que ele não deixa você personalizar tudo né tem bastante coisa aqui que você não consegue alterar nas configurações e tem por exemplo esse painel de configurações do sistema aqui o que é o power tools é então ele é bem fechado tá gente nessa questão aqui da personalização ele é bem fechado mesmo tá mas eu acho que ele é um sistema assim com o cade é bem acabado tá olha só uma coisa que eu percebi é que o olá galera ele tá aparecendo isso daqui né ó ele pede para você comprar ali uma chave né cara isso é bem ridículo na minha opinião velho ridículo é uma sacanagem sacanagem ó 200 conto velho é melhor comprar uma chave do windows na gvg mall e usar a gente e vai ficar vai ficar marca d'água ridícula aqui ó tá vendo ó você vai clicar sem querer ele vai ficar abrindo ali o navegador né cara ridículo na minha opinião isso daqui velho na moral se eu soubesse e tinha isso daqui né é complicado mas enfim vamos testar o desempenho né vamos testar o desempenho que é o que interessa eu vou usar o edge mesmo vou usar o edge para fazer esse comparativo tá vou utilizar os navegadores padrões de cada distribuição né então o primeiro teste consiste em a gente abrir o youtube é basicamente a gente acessar o youtube tentar carregar um vídeo em alta resolução né um vídeo 4k em 1080p né e também eu costumo testar o full mark né costumo testar o full mark deixa eu colocar aqui vídeo 4k ó 24k pegar esse vídeo aqui é um vídeo que tá a 60 fps tá gente olha que parceria boa 25% tirar o som pra dar música né gente ó tem que tirar o som por causa da música tá 720p vou colocar 1080 vamos começar com 1080 pra gente ver se ele consegue rodar ó tá rodando o vídeo só que você vê que tá ó travou deixou pra ele carregar um pouco ó tá travando o vídeo tá gente beleza agora estabilizou né cara eu testei na minha máquina física e o desempenho foi bem melhor do que isso daqui tá inclusive pra rodar its2 mas dá pra ver que ele já não vai numa máquina fraquinha como essa aqui não vai dar conta né olha só 1440p e eu acho que ele nem vai abrir o vídeo tá gente ó tá rodando só que tá travando né não é um problema da internet tá gente a internet aguenta tranquilo 4k aqui tranquilo tranquilinho mas aqui pra essas atividades assim tipo provavelmente numa máquina física tu vai ter um desempenho melhor tá mas rodando o vídeo sem nada aberto em segundo plano a gente vê que o sistema já deu uma sofrida aqui né atualizações pra fazer mas eu não vou fazer né cara é uma distro assim que eu acho que tem um potencial absurdo pra ser um sistema pra usuário doméstico mesmo trabalhar ali com apps de home office né tudo mais ali mas desempenho não tá lá tão essas coisas tá pelo menos aqui nesse teste do vídeo do youtube eu já vi que não dá pra gente se iludir muito tá dependendo da máquina que tu for usar ela não vai conseguir aproveitar bem o desempenho bom eu vou baixar o full marker aqui só pra gente ver se ela consegue pelo menos abrir o o marker né eu não sei se eu já baixei deixa eu ver aqui eu não baixei ainda download ó não baixei vamos baixar o full mark pra linux beleza baixou aqui fechar o navegador já pedi pra ele abrir o arquivo mas eu vou extrair lá na pasta padrão mesmo tá extrair aqui tudo bem que é uma máquina virtual a gente sabe que o desempenho é precário mas a intenção é saber se a distro consegue lidar com o mínimo de tarefa pro usuário né pro usuário o mínimo de tarefa que exija né que ela trabalhe com o desempenho no auge né pra poder lidar com os apps de multitarefas e tudo mais tá o full mark na verdade ele vai testar basicamente o desempenho dela pra executar um app um pouquinho mais pesado como um editor de vídeo né um editor de imagem talvez um photoshop um gimp entendeu pra ver se tu realmente vai conseguir lidar com isso no dia a dia né deixa eu colocar aqui no modo benchmark tem que testar a copia em gl porque convoca não funciona na máquina virtual tá ó se a gente colocar aqui make mark ele vai dar essa tela preta e ele não abre tá tá vendo ó ele dá essa tela preta e não abre tá gente deixa eu fechar aqui ó já travou né travou aqui gente vou ter que fazer um um log off tá ô saco viu se não é compatível mano dá erro né aparece a mensagem que não é compatível não fica travando o negócio falta muito dessas coisas no linux tá gente que é uma mensagem de erro uma mensagem de compatibilidade né uma notificação de erro né mais detalhes para o usuário porque o negócio simplesmente congela e tu não sabe o que aconteceu tá simplesmente crasha e tu não recebe uma mensagem nada nem um código de erro pra tu pesquisar o que que tá rolando tá tu não recebe o usuário precisa ir em fóruns ficar pesquisando relatos de pessoas com mais um problema pra poder achar a solução digitar minha senha né fazer login beleza inicializado vamos acessar aqui o explorer de novo vamos lá talvez a gente vai fazer com open gl porque com vulca não dá tá gente já tá da virtual aqui tá open gl bank mark então a gente tá tendo ali ó média mínima 33 e a média de 41 fps né vamos aguardar essas notificações é ridículo cara pra uma distro linux isso aqui é um sistema de código aberto isso aqui é a coisa mais feia que eu já vi velho ridículo isso daqui travou até o bank mark lá atrás e ainda abre o navegador ainda velho é eu achei que eles cobrariam pela ferramenta do power tools beleza mas cobrar pela distro é sacanagem tá gente realmente ó lá travou cara ó nossa que ridículo velho é se tu não tiver um pc cara igual o meu aqui tu não dá conta não sinto muito se tiver um pc fraco vai ser o básico do básico do básico e com essa notificação abrindo aqui cara vai acabar com a distro dependendo do que tu tiver fazendo aí vai derrubar o sistema cara não consigo nem fechar ridículo esse desempenho aqui cara ridículo cara não vou nem perder meu tempo só por causa disso aqui ó isso aqui já matou a minha experiência com o sistema tá isso aqui pra mim é lixo é lixo essa notificação aqui não tem pra que isso aqui quer cobrar pela ferramenta cobra agora você empatar o usuário de usar o sistema que é baseado em linux isso aqui pra mim é sacanagem tá sinto muito agora podem sair por aí falando que eu falei mal da distro agora eu tô falando mal da distro não tô falando que a distro é boa mas essa atitude aqui dos desenvolvedores é atitude de gente desonesta tá desculpa falar tá gente porque você cobrar pela ferramenta que é o power tools beleza cara beleza seja lá eu nem conheço essa ferramenta direito tá você que tem um power tools no windows é bem diferente do que disso daqui só que você empatar o usuário de usar o sistema porque isso aqui atrapalha o usuário de usar o sistema atrapalha tá sinceramente atrapalha num pc fraco 4 gigas de ram dual core é placa de vídeo limitada cara tu vai derrubar o desempenho do usuário tu vai acabar com a experiência do usuário entendeu simples assim enfim vamos pular aqui pro tiger os vamos pular aqui pro tiger os e vamos ver aqui como que tá o sistema tem uns dias que eu não abro essas máquinas virtuais bom já coloquei aqui em modo tela cheia fiz um corte pra agilizar vamos inicializar aqui o sistema maravilha tela de login tá sem fazer login tudo certinho deixa eu ver se tá com a resolução dinâmica ativa é o tiger os infelizmente ele não tá com a resolução dinâmica ativa resolução dinâmica funcionando não quero atualizar maravilha bom vamos fazer aquele testezinho básico vamos abrir aqui o firefox bom aberto aqui o firefox não quero importar navegador importar favoritos nem nada só navegar tá e primeiro teste básico vamos ver se ele consegue rodar um vídeo no youtube 1080p e depois 2k 1440p porque quem tem um pc mais básico assim geralmente vai utilizar um app de escritório ou até mesmo uma netflix sei lá um aplicativo mais básico para consumir algum conteúdo na internet provavelmente vamos pegar aquele vídeo lá que a gente rodou agora a pouco lá pegar esse carinha aqui virar o som aqui desse anúncio maravilha olha o vídeo já rolando aqui tá gente fluido né coloca 1080p vamos lá carrega o vídeo aí tá 1080p vai me dizer que você não dá conta ah tá ó bem melhor né pessoal inclusive parece que tá porque aqui no youtube ele não mostra que tá 60fps né gente ó mas parece que o vídeo foi gravado foi montado 60fps né renderizado é 1080p já tá já bom as duas distros estão com a aceleração 3D desativada tá e essa questão da aceleração 3D ela afeta pessoal no desempenho para reprodução principalmente de vídeo né e vamos ver se ele vai conseguir pelo menos manter as coisas funcionando sem congelar né sem travar o sistema igual aconteceu com o w ubuntu tá bom depois que o vídeo carrega você vê que ele ele consegue tá ele consegue rodar o vídeo dá um tempinho aqui aqui na máquina virtual youtube é uma merda né velho eu carrego o vídeo direito bem melhor tá vendo depois que o vídeo carrega ele roda tranquilo tá gente vamos colocar aqui em 2k vamos ver se ele vai abrir e olha como estou estressando né gente não estou estressando as duas máquinas estou fazendo o básico do básico do básico tá o teste mais pesado que eu estou fazendo nessas máquinas é o full mark é basicamente para medir o desempenho em jogos né basicamente mas com máquina virtual tu não vai jogar né com uma máquina como essa tu não vai jogar mesmo se tu tiver um notebook com essas configurações né tu não vai rodar nenhum jogo então ele é basicamente só para ter uma noção como ficaria mais ou menos ali o desempenho de modo geral né só para vocês verem se a distro está otimizada certinho ou não né ó nem abriu né infelizmente ele não vai abrir é muito fisicamente impossível né tentar mais uma vez eu acho que não vai abrir vai carregar um anúncio agora né beleza bom você vê que o anúncio está rodando normal né colocar 440p ó já não vai abrir bom como eu falei né a seleção 3D está desativada nas duas né ó dessa vez ele até abriu o vídeo carregar um pouco bom na máquina física provavelmente tu deve ter um desempenho um pouco melhor um pouco melhor para rodar os vídeos mas provavelmente o teu cpu vai estar sempre no 100% ali para rodar essas atividades mais básicas né se tu tiver um notebook um pc com mais configurações 4gb de ram processador dual core tu vai sofrer tá para para rodar a maioria das coisas não tem o que fazer tá é fechei aqui só que eu vou abrir de novo para a gente baixar o full mark tá gente agora sim para navegar na internet como vocês podem ver dá conta tranquilo tá gente tem um desempenho bacana para você navegar nas páginas entendeu tudo mais aí dá conta tranquilo inclusive ele foi até mais fluido na navegação do que o wbuntu tá ó já baixou aqui ele foi bem rápido né bem responsivo nessa questão aqui bom como a gente sabe que no vulca não dá certo vamos direto para o teste em opgl tá gente então olha só vou colocar aqui no modo bank mark teste em open gl bom lá a gente estava com a média de 41 fps né vamos ver como é que a gente vai ficar nesse cara aqui tá no caso aqui do do tiger os parece que deu muito certo também não é agora congelou hein faz um reboot aqui tá bom eu vou eu vou tentar ativar a aceleração 3d que eu acho que no wbuntu estava ativo né porque como ele rodou em open gl eu acho que só é possível rodar em open gl se tiver ativo tá gente ó eu vou tentar mais uma vez só pra tirar tema mesmo tá ó vamos abrir aqui downloads né marque ó vamos tentar em open gl mais uma vez só pra tirar tema eu acho que lá no wbuntu estava ativo tá gente ó open gl é realmente vou fechar a máquina aqui fechar desligar vamos ver ó é isso mesmo lá no wbuntu estava ativo né que coisa né com a aceleração 3d ativo e teve aquele desempenho ridículo né vamos habilitar aqui no tiger os também pra ver o que acontece se é que vai funcionar né tiger os ele não ele não gosta de aceleração 3d cara maravilha inicializou ufa finalmente demorou um pouquinho tá mas inicializou então vou fazer o teste aqui com o fumark vamos ver se a gente consegue extrair alguma coisa dele aqui executar e agora acho que a gente consegue tá gente boa boa é ele iniciou com a média mais baixa ó 39 38 a média é essa aqui tá gente só que ele tá mais fluido né é ele tá mais fluido gente ele tá mais fluido sim principalmente se você olhar essa imagem aqui ó tá essa rosquinha aqui peluda aqui ó tá bem mais fluida a imagem dela e aqui também ó desse lado aqui você vê que tá bem fluido é o que eu falo o fps galera ele tem que ser você tem que perceber o que ele tá mostrando tá seu olho tem que enxergar a fluidez de acordo com o que é mostrado aqui tá não adianta que tá 60 e travar então aqui tá bem fluido pra uma máquina virtual 40 fps de média tá bem fluido esse bank marker aqui tá e eu acho que agora a gente consegue rodar o vídeo tá gente hum eu acho que agora a gente consegue rodar o vídeo ó 2.400 pontos eu não me lembro qual foi a pontuação do do anterior aí do Wubuntu depois quando eu tiver editando um vídeo eu coloco aqui na tela pra vocês tá a pontuação que ele fez beleza agora vamos tentar rodar o vídeo novamente vamos tentar rodar o vídeo olha que interessante a gente tava sem aceleração 3D né e ele já conseguia bater de frente com o Wubuntu né vamos ver se ele consegue bater de frente com a aceleração 3D ativa vídeo 4K pegar esse mesmo vídeo tá o som já tá indo ativo ele vai passar o anúncio beleza pular aqui ó dessa vez ele já abriu direto em 4K né 4K não 2K aqui né 1440p tá gente dá uma pausinha aqui pra ele dar uma carregada no vídeo deixa eu dar uma f5 aqui pra forçar o vídeo carregar né o vídeo não carrega e a distro fica né esperando ali é nessa resolução galera não tem jeito tá é fisicamente impossível né vamos colocar 1080p eixi já tava em 1080p já aí é osso né gente ah finalmente né vai carregar logo essa página do caramba velho tá louco é desempenho pra questão de vídeo cara é aquilo né pra consumir conteúdo aí na máquina física tu vai ter um desempenho melhor pra vídeo né não tem jeito porque máquina virtual o drive é é muito genérico tá gente mas eu acho que o desempenho ficou melhor aqui no Wubuntu assim principalmente no fullmark ficou melhor tá ficou melhor aqui no ficou melhor aqui no tagOS do que no Wubuntu desempenho assim do sistema somente no fullmark eu acho que ficou melhor tá acredito que pra jogo o tagOS sairia melhor tá mas é isso pessoal bom como eu não tô testando Linux no meu PC tá porque meu HD secundário tá com os jogos agora daí eu não pretendo formatar ele pra testar tá até porque galera como você já sabe né mas eu sempre gosto de ficar repetindo pra ninguém é pra quem vem nesse vídeo aqui não assistiu os vídeos anteriores ficar sabendo também né eu não tô jogando no Linux mais infelizmente né porque simplesmente não tá rodando as coisas como eu quero e então pra mim não compensa testar na máquina física eu já tô com o Windows instalado já tem os editores de vídeo disponível lá também entendeu os mesmos programas então cara dual boot pra mim é inviável agora entendeu não vale a pena então por enquanto vai ser assim ah eu sei que é melhor testar na máquina física eu sei que é importante a gente testar na máquina física pra ter uma noção real né mas até pra máquina virtual cara o Windows ele tá rodando melhor né é incrível isso é até pra máquina virtual no se você instalar máquina virtual no Linux e rodar o Windows lá ele vai rodar bem se você instalar o Windows na máquina virtual no Windows mesmo ele vai rodar bem então cara pra é uma é uma coisa que não dá assim pra entender muito bem o que que tá acontecendo tá gente é uma coisa isolada provavelmente é só comigo provavelmente é uma coisa só do meu hardware mas enquanto eu não ter cara é uma melhora aqui dos meus equipamentos cara é isso que eu tenho pra fazer entendeu não tem muito o que discutir eu não eu não vou sair da minha GTX 1660 e pegar uma 5500 porque é inferior cara é mais fraca do que minha placa né mesma versão de 8GB é mais fraca então eu não vou pegar minha placa que é uma placa que bate de frente com a 1070 né com uma 2060 aí é um pouco mais mais básica né e pegar uma AMD só pra poder ter Linux aqui sendo que eu vou perder 30% de desempenho cara entendeu então pra mim não não compensa tá gente mas é isso aí o vídeo tá aí feito o vídeo pra vocês comparativo básico aí de usabilidade as duas máquinas são bem fracas mesmo estão com as mesmas configurações e no vídeo o W-Bunt se saiu um pouco melhor mas no Fullmark ele se saiu pior enquanto que na fluidez geral do sistema o Tiger OS ele conseguiu se manter mais estável né essa é a minha opinião deixa nos comentários o que vocês acharam pra eu também ter uma noção de qual que é a percepção de vocês fechou mostrando por aqui um forte abraço valeu e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.